Charles Louis Anon foi um pianista francês do século 19 que em 1873 escreveu sua obra de maior destaque, o Pianista Virtuoso, que consiste em 60 exercícios para piano, dividido em três partes, abordando variadas técnicas. Neste vídeo pretendo mostrar um dos 20 exercícios da primeira parte, onde é trabalhado questões como coordenação motora, equilíbrio dos dedos, resistência e agilidade. Portanto, lembre-se, procure ler cada exercício com bastante calma, tome cuidado e respeite o dedilado proposto, estude primeiro as mãos separadas e junte só quando estiver seguro da execução de cada uma e, principalmente, num primeiro momento, não se preocupe com velocidade, porém, depois que já estiver estudando com o metrônomo, comece devagar e vá acelerando aos poucos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado e vamos ao exercício! Certo, pessoal! Então, agora, o terceiro exercício vai funcionar da seguinte maneira. Ele é um padrão melódico bem parecido com o segundo, só que é como se ele fizesse uma mistura do segundo com o primeiro. Por quê? Ele vai fazer essa primeira metadezinha como se fosse o segundo exercício, repetindo a nota Dó para o Mi, pula para o Lá. Então, Dó, Mi, Lá, Sol, Fá, como no exercício 2, só que depois ele vai fazer outro padrão, que é esse aqui. Então, o exercício 2 trabalhava assim. O exercício 3 vai funcionar... Dó, Mi, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol... Tanto na mão direita quanto na mão esquerda, que vai trabalhar com o dedo 3. Não esqueçam, ok? Dó, Mi, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol... Então, vou subir um pouquinho com a mão direita, vou subir um pouquinho com a mão esquerda, depois eu junto tudo e começo a fazer a descida, tá bom? Então, vai funcionar como... Dó, Mi, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol... Como se fosse o mesmo padrão melódico em Ré. Conseguiu entender mais ou menos? Então, Dó, pula um, pula dois... É como se fosse, ao invés de uma escadinha, como se fosse uma rampa... Que desce e sobe. Cada um pensa de um jeito diferente. Quando eu estava estudando o anão, eu tentava criar esses mecanismos na minha cabeça. Acabou funcionando. Tudo bem, gente? Vamos lá. Então, vou subir aqui, vou começar a fazer a subida, e como um padrão mesmo do anão, ele sempre para o último da subida aqui no Si, e ele faz toda a conversão para começar o modo descendente a partir da nota Sol aqui em cima. Ok? Então, a subida dele vai ficar como? A subida dele vai ficar como? A subida dele vai ficar como? Amém. Aí o Si é o último. 5, 6, 7, 8. Já pensa aqui nessa nota como já a volta. Entendeu? Então, ó, pegando do Lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, essa é a última nota da subida. Concordam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeira nota da descida. Então, agora vamos entender como vai ser essa descida aqui, tá? Pegando do finalzinho da subida para começar toda a descida e já encerro aqui de novo, tá bom? Então, ó, subindo. Voltou. Então, ó, subindo. O último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. E ele sempre encerra aqui no Dó, tá bom? Então, o Dó aqui embaixo funciona como uma ponta de piscina. Da mesma forma que o Sol aqui em cima é meio que a ponta de cima dela, tá bom? Então, a gente vai trabalhando o exercício todo até aqui em cima. Então, a partir daqui a gente começa a fazer no modo descendente até cair aqui no Dó de novo. Beleza, pessoal? Então, é assim. Encerramos o terceiro vídeo da série de 20. Se você curtiu, dê um joinha aí. Se você tiver alguma dúvida, comente se você curtiu, conhece algum amigo que esteja iniciando os estudos de piano. Compartilhe esse vídeo com ele. E não deixe de se inscrever no canal também. Tudo bem? É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.